Amado, Senhor e Gloriosa, Paulo Santos, você não pode, você não consegue esconder isso de Deus. No caso, você pense assim, ou com mais fundo do mar, ou com mais alto do Deus, eu vou me esconder no máximo, opa, mas não é isso que eu estou para alertar-vos. No caso, digamos que alguém se perdeu há sete dias, no caso a pessoa está pensando, quando ela morreu, opa, só Deus sabe onde ela está, só Deus sabe de tudo que está acontecendo com ela. Ela pode estar sem comida, sem bebida, porém, contudo, entretanto, Deus, Ele faz como Ele fez com Elias quando Elias estava na caverna. Ele manda um pássaro para dar alimento, Ele manda um pássaro para dar água, pois o Deus, Deus, Ele tem um Pai, Ele é contigo, Ele se preocupa muito com você, você tem valor para Deus e na paz do Senhor. Amém.